No tag de volta aí galera, dessa vez o vídeo é um pouco especial porque Hoje chegou uma coisinha aqui pra nós galera, você já deve ter visto aí na thumbnail e no título Então tá aqui mano, eu vou ter que abrir ela e eu vou mostrar a taça da Libertadores Chegou pra mim hoje diretamente lá do réplica Libertadores Cara, eles não fazem só réplicas de taças da Libertadores, mas também de qualquer competição Vou deixar o link do Instagram deles aqui na descrição e também nos comentários Então mano, chega lá e segue e peçam lá também pra eles os orçamentos pra vocês comprarem uma pra vocês Que é sensacional, eu vou mostrar cada detalhe aqui pra vocês Então galera, tô trazendo aqui a taça e seguinte Deixa eu botar aqui um pouquinho pro lado da câmera né, pra vocês conseguirem ver Aqui, beleza Seguinte, eles trouxeram e foi colocado um aviso aqui escrito como frágil E veio, cara, de um jeito muito bem embalado Da melhor maneira possível, segurança total Então tá aqui ó, a caixinha que eu vou abrir e mostrar pra vocês Eu vou tentar ir falando com vocês enquanto eu abro Cara, e é muito pesado, sério, é muito pesado Cara, olha isso aqui mano, é muito grande maluco, é muito grande, é muito grande Então eu vou abrir isso aqui logo, que eu não consigo nem aguentar o peso Vamos lá, giletezinha Pra abrir essa bagaça Então tá galera, abaixei um pouquinho a câmera aqui Pra vocês conseguirem enxergar né, senão vocês não vão ver aí a taça né velho Então eu vou abrir aqui Mano, veio muito bem embalada Muito bem embalada, não sei se dá pra vocês verem aqui ó Muito bem embalada, nossa É muito papel maluco, é muito papel Já tô vendo ela, já tô vendo ela Meu Deus irmão, meu Deus do céu Meu Deus do céu E galera, e vem um saco aqui Com um presentinho Também, tá Eu vou mostrar pra vocês no final isso aqui, tá Que eu tenho uma surpresinha Será que já sai mano? Será que já sai? Tem bastante papel aqui hein, vamos ver Ah mano, na moral, acho que dá pra gente tentar fazer uma coisa mais louca aqui né Maluco, quase me cortei aqui, rapaziada Cuidado com o estilete Me corta Eita, nós Afastar um pouquinho Tá conseguindo ver? É meus amigos Olha aqui A braba Tá aparecendo já Senhoras e senhores A taça Da Libertadores Cara, isso aqui é muito pesado Maluco Na moral, velho Na moral Meu Deus do céu Cara, meu Deus do céu Os jogadores Os jogadores tem uma função Aí mais difícil do que fazer gol em final É em levantar essa taça aqui, velho Nossa mano Bota o tchurinho de capitão E deixa ele levantar a taça Em 2020 hein, cara Quer dizer, vai ser no final de 2021 Maluco, eu cortei o dedo mesmo, cara Que isso estilete Vamos lá, velho Vamos lá Deixa eu botar mais pra cá aqui pra vocês Senhoras e senhores A taça da Libertadores Nossa senhora Meus amigos Olha isso aqui, mano Cara, olha esse detalhe Olha isso aqui, mano Deixa eu mostrar aqui pra vocês na tela Que isso, mano Tu tá louco Tu tá louco Meu Deus, mano Deixa eu Ah, vou chegar mais perto Mostrar aí pra vocês Todos os detalhes Dessa maravilha Ali, mano Isso aqui é muito pesado Tu tá louco, velho Tá louco, velho Olha isso A perfeição, mano Tentar fazer um videozinho aqui Mostrando Depois eu vou filmar A taça toda Tenta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E lembrando que essa daqui Vai ser sorteada lá no canal Sexta-feira eu vou começar o sorteio Então já me segue lá MarlonNTG E também a página deles Réplica Libertadores Podem falar que vocês vieram pelo Canal Noteg Ou NotegFoot né Que vocês vão estar aí Indicando E poderão até de repente Ter algum descontinho Ou alguma coisa do tipo Então conversem com eles Falando que vieram pelo canal NotegFoot Valeu Um forte abraço Se inscrevam no canal Seguem lá MarlonNTG E também o Réplica Libertadores No Instagram Forte abraço E até o próximo vídeo Falou Fui